Vem pecador Jesus te ama Transforma o mundo dentro de segundo Quer te libertar Jesus te ama Ele te chama Venha agora, filho, sem demorar Adeus agora Mas Jesus te ama Ele te chama Venha agora, filho, sem demorar Cristo vai te ajudar Ele é o caminho A verdade e a vida Sem Jesus Cristo estás perdido Vai sofrer sem parar Mas Jesus te ama Ele te chama Ele te chama Venha agora, filho, sem demorar Adeus agora Mas Jesus te ama Ele te chama Venha agora, filho, sem demorar Cristo vai te ajudar Ressuscitou Ressuscitou No terceiro dia Está aqui, filho, sem demorar Está aqui, filho, sem demorar Está aqui, filho, sem demorar Ele te chama Vem agora, filho, sem demorar Ele te chama Ele te chama Vem agora, filho, sem demorar Adeus agora Adeus agora Vem agora, filho, sem demorar Vem agora, filho, sem demorar Cristo vai te ajudar Mas Jesus te ama Jesus te ama Ele te chama Ele te chama Venha agora, filho, sem demorar Vem agora, filho, sem demorar